A notícia do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã foi recebida com otimismo pelos iranianos que vivem no estrangeiro. Mas também com algumas reservas, uma vez que qualquer processo de abertura do país não será totalmente pacífico. Em Londres, a Euronews falou com alguns imigrantes iranianos. Todos estão felizes neste momento. Espero que o acordo tenha consequências positivas dentro do país, que os preços baixem e que as pessoas possam respirar. Além disso, espero que os imigrantes possam viajar e até voltar para o Irã. Uma outra iraniana é mais cética e afirma que este acordo e as negociações são apenas mais um jogo, uma vez que não há qualquer declaração sobre os direitos humanos e sobre a situação do país. As autoridades iranianas dizem que o povo, sobretudo a classe média, foi esmagada pelo peso das sanções. Agora espero que o acordo traga prosperidade ao país. O correspondente da Euronews no Reino Unido, Ali Haradpir, lembra que as atividades nucleares do Irã tiveram um custo de 12 anos de negociações, 21 meses de discussões intensas e um enorme rombo financeiro e económico por causa das sanções. Agora, com este acordo, muitos iranianos em todo o mundo esperam que a pressão económica sobre o Irã seja reduzida. O apoio da Euronews no Reino Unido, London.